Música Eu tava quietinho, hein? Música Eu fui ontem na boate E aprendi a nova dança E foi mexer o computador A nova dança que balança É uma dança sensual E quem é mole é a gatinha E todo homem fica doido Quando ela faz a tarraxinha Música Eu tava quietinho, hein? Música Sete de marcido e de juninho, papai Música Música E essas damas são bonitas São coisa maravilhosa E dançou na tarraxinha Vai, vai E ficou toda gramurosa Oi, oi Eu fui no blog da pesada Dançou a dama sem parar Eu aprendi a nova dança Agora eu quero, pai Eu quero dama Que balança Eu quero dama Que balança Eu quero dama Que balança Tá rachinha Eu quero dama Que balança Eu quero dama Que balança Aqui é diferente, papai Quem escolha é o povo E eu fui um tinabo Atei E aprendi a nova dança Que faz meu cheiro Como todo A nova dança Que balança Vai, vai É uma dança sensual E quem é boleia gotinha E todo homem fica doido Ai, que delícia Quando ela faz a tarraxinha Música Bora pra aqui CD Leandro CD Ai, ai, ai Ai, novinha quer pegar prestígio Senta no colo do DJ E essas damas são bonitas Surpresa maravilhosa E danceu na tarraxinha E ficou toda gramurosa E fui no blog da pesada Dançou a dama sem parar Eu aprendi a nova dança Eu aprendi a nova dança Agora eu quero Vai Eu quero dama Que balança Eu quero dama Que balança Eu quero dama Que balança Tarrachinha Eu quero dama Que balança Eu quero dama Vai que te juninho, que balança tá racinho Eu quero dama, 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 dama Ai, ai, que balança tá racinho Eu quero dama, que balança Ai, ai como é gostoso Vai que te juninho Ai que delícia, ai que delícia Vai que te encampar, vai que te encampar Eu vou tomar de mar de calão E quero te namorando, ser sozinho Mas você não dói na alma Outro mundo se mandando Uma fechada, é uma ação que me consiga Eu vou tomar de calão E quero te namorando, ser sozinho Mas você não dói na alma Outro mundo se mandando Uma fechada, é uma ação que me consiga